Você está no Aeromotocar, o seu canal de variedades. Hoje no projeto As Vozes do Brasil, eu trago para vocês o síndico da MPB, Tim Maia. Tim Maia, nome artístico de Sebastião Rodrigues Maia, nasceu no Rio de Janeiro em 28 de setembro de 1942 e morreu em Niterói em 15 de março de 1998. Tim Maia foi um cantor, compositor, maestro, produtor musical, instrumentista e empresário brasileiro, responsável pela introdução dos gêneros soul e funk na música popular brasileira e reconhecido como um dos maiores ícones da música no Brasil. Suas músicas eram marcadas pela rouquidão de sua voz, sempre grave e carregada, conquistando grande vendagem e consagrando muitos sucessos. Tim Maia nasceu e cresceu na cidade do Rio de Janeiro, onde durante a juventude conviveu com Jorge Benjó e Erasmo Carlos. Em 1957, fundou o grupo The Sputniks, no qual cantou junto a Roberto Carlos. Em 1959, emigrou para os Estados Unidos, onde teve seus primeiros contatos com o soul. Em 1970, gravou seu primeiro disco, intitulado Tim Maia, que rapidamente tornou-se um sucesso com músicas como Azul da Cor do Mar e Primavera. Nos três anos seguintes lançou vários discos homônimos, fazendo sucesso com canções como Não Quero Dinheiro, Só Quero Amar E Gostava Tanto De Você De julho de 1974 a 25 de setembro de 1975, Tim Maia aderiu à doutrina filosófico-religiosa conhecida como Cultura Racional, lançando nesse período dois discos com destaque para Que Beleza e O Caminho do Bem Tim Maia desiludiu-se com a doutrina e voltou ao seu estilo de música anterior, lançando sucessos como Descobridor dos Sete Mares e Me Dê Motivo Muitas de suas músicas foram gravadas sobre a editora Seroma e a gravadora Vitória Regia Discos, sendo um dos primeiros artistas independentes do Brasil Tim Maia ganhou o apelido de síndico do Brasil de seu amigo Jorge Benjó na música W Brasil É amplo seu legado à história da música brasileira e sua obra veio influenciar diversos artistas como seu sobrinho Ed Mota e seu filho Léo Maia e seu filho Léo Maia, que também são cantores. A revista Rolling Stone Brasil classificou Tim Maia como o maior cantor brasileiro de todos os tempos e também como o nono maior artista da música brasileira. Tim Maia tornou-se notável por não aparecer ou atrasar o início dos shows e, frequentemente, reclamar da qualidade do áudio. Tim Maia tentou a carreira política ao filiar-se ao PSB em outubro de 1997, onde seria o candidato a senador pelo Rio de Janeiro nas eleições gerais de 1998. Porém, acabou falecendo antes. Durante a gravação de um espetáculo para TV no Teatro Municipal de Niterói, no dia 8 de março de 1998, Tim Maia tentou cantar, mesmo sabendo de sua má condição de saúde. Não conseguiu e retirou-se sem dar explicações, sendo levado para o Hospital Universitário Antônio Pedro logo em seguida. Após uma semana internado, Tim Maia morreu em 15 de março de 1998, em Niterói, aos 55 anos de idade e com 140 quilos, devido a uma infecção generalizada. No ano seguinte, seria homenageado por vários artistas da MPB em um show tributo, que se transformou em disco, especial de TV e vídeo. E no projeto As Vozes do Brasil, você conheceu comigo um pouco da história do síndico da música popular brasileira, Tim Maia. E no projeto As Vozes do Brasil